Oi, pai, eu vou ter que visitar da sorte A minha vida da morte passou perto de mim Eu no meu carro, devolvei lá numa brincadeira quase dentro de mim Andava toda, oi, pela cidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Eu no meu carro, devolvei lá numa brincadeira quase dentro de mim